Foi naquela vaquejada meu brinquete conheci Os melhores momentos na minha vida vivi Depois daquele dia tudo foi só alegria Nunca mais te esqueci Ei, vida de gado! Ei, vi uma mulher bonita dos cabelos Cateado, morena da pele fina, do corpo bem bronzeado Olhei a primeira vez, fiquei logo apaixonado Esse é galego, amor, amor Mulher é flor do pecado, das sendas da perdição É quem apaixonou e rouba seu coração Por mulher eu faço guerra, que se mulher fosse terra Nós só dormia no chão Simpijo Eculpa Ai uma mulher errada Obrigado.